Convidamos toda a população a participar da Feira do Empoderamento Feminino, que acontecerá no próximo dia 25 de agosto, em comemoração à Semana do Combate ao Preconceito. O evento é uma iniciativa do César Alphaville, realizada em parceria com a Fundação Alphaville, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, através da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, e do Coleção Natural. A nossa programação inclui vivência de yoga, palestra, roda de conversa, produtos e serviços sustentáveis apresentados pelas mulheres da região. Vocês podem acessar também as nossas redes sociais, ou entrar em contato através do telefone 4153 3618, ou mesmo mandando um e-mail para feiradoempoderamentofeminino.gmail.com. Feira do Empoderamento Feminino, 25 de agosto, das 8h30 às 14h, no César Alphaville. Esperamos vocês! Até lá! Tchau! 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 Tchau!